O item 18, processo 701-588-1976-49. Outorga de autorização para a empresa Suzano Papel e Celulose SA implantar e explorar a UTR PASA, localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo. Diretor-relatou a doutora Antra Pepitone. Por meio da correspondência número 6, de 10 de março de 2013, a Suzano solicitou a emissão de autorização para implantar e explorar a UTR PASA. A UTR está localizada no município de Limeira, no estado de São Paulo, e será explorada em regime de autoprodução de energia elétrica sem conexão à rede. Por intermédio da correspondência 17, 18 de julho, da correspondência número 20, de 21 de agosto, e da correspondência 24, de 5 de dezembro, todas de 2013, a empresa interessada continuou complementando a documentação necessária à instrução do processo. Dessa maneira, a SCG, por meio da nota técnica 430, verificou que foram atendidos todos os requisitos fiscais, jurídicos e técnicos estipulados pela legislação aplicável e opinou favoravelmente a emissão de ato autorizativo à RIPASA. A área técnica atestou que as certidões comprobatórias de irregularidade fiscal da interessada se encontravam válidas, ademais examinou o histórico das demais sociedades do grupo econômico do qual a interessada participa e não identificou débito intrasetorial ou penalidade aplicada. A minuta de resolução foi analisada pela Procuradoria-Geral Danel, que a referendou, e em 16 de dezembro de 2012 foi sorteada como relator do processo. É o relatório. Curadoria. Trata-se aqui de autorização para geração de energia em regime de alta produção. O fundamento jurídico está no artigo 7º da Lei nº 9.074, competência da ANEL no artigo 3º A da Lei nº 9.427, a delegação dessa competência para a ANEL dos recréditos 4932-4970, de 2004. A minuta de resolução autorizativa foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do pedido de outorga de autorização para a sociedade Suzano Papel implantar e explorar o TR PASA de 53.480 kW de potência instalada e 51.750 kW de potência líquida, sob o regime de alta produção, utilizando lixívia de madeira, cavaco de madeira e gás natural como combustível. Observe-se como apontado pela SCG na nota técnica 430, a usina irá operar de forma isolada da concessionária de distribuição de energia elétrica local. Diante disso, senhores diretores, não é tratado aquela questão do desconto no fio. Que a empresa, respeitando a regra, se um dia entender pertinente, pode pletear a agência. Constata-se que os documentos apresentados pela interessada estão em conformidade com os requisitos da resolução 390 e destaca-se que as certidões com provatório de regularidade fiscal da interessada que já se encontravam vencidas foram devidamente atualizadas, encontrando-se, portanto, todas elas válidas. Assim, considerando a recomendação favorável manada da SCG na nota técnica 430, entende-se que esse pedido deve ser acatado na forma da minuta de resolução autorizativa já referendada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 000007015887649, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, com vistas a autorizar a Suzano a implantar a usina Ripasa em regime de autoprodução com potência instalada de 53,48 MW, seu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio da editoria decidiu, pela autorização a Suzano, papel e celulosa se vai implantar e explorar a usina termoelétrica TR-Pasa em regime de autoprodução de energia elétrica com 53.480 KW de potência instalada e 51.750 KW de potência líquida. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.